nas Américas. Ela vai pras Américas com a vaga dela e ela põe essa vaga pra jogo nas Américas. Ela pode, velho. Tá escrito que pode. Se um time... Fala, fala de novo. Eu vou ler de novo. Se um time optar em jogar em uma região diferente... Tá aí. A região que ele estava antes perde o seu invite e a nova região ganha o invite. É impossível que vocês sejam tão burros, cara. Eu tô quase indo embora. É impossível. Tá escrito com todas as letras em português, em inglês, em bala tofel, cara. Se um time resolver ir pegar a vaga dele e ir pro raio que o parta, ele vai decidir essa vaga dele no raio que o parta. E o lugar que tinha vaga não tem mais. Tá escrito aqui, velho. Tá escrito no documento. O Feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já. É totalmente gratuito.